Canal DJ Ari Cardoso. Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. E aí DJ Ari Cardoso, arrebenta meu DJ. DJ Ari Cardoso. E aí DJ Ari Cardoso. Canal DJ Ari Cardoso. Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos. De Fernando, do Estúdio Super Eletrizante, do Acará. Fui amar quem não devia, agora estou aqui. Estou sofrendo e estou chorando, sem ter com quem dormir. Mando mensagens, amiga. Não atende nem responde. Será que é só de raiva? Ou estar com outro homem? Eu estou mal, eu estou mal. Será que ela vai voltar? Eu estou mal, eu estou mal. Cachaça vai me matar. Estou bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. Estou bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. Quando a partidão é amor de rapariga. Alô? E aí, bora ali, toma uma? Aonde? No boteco, ali na esquina de casa. Com seu AK de terminar. Se eu beber, eu vou chorar e vou ligar. Vou, mas eu não vou beber. Vou, mas eu não vou beber. Vou beber, vou beber. Alô, bebê. Bebe, deu falta de você. 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 Ailton, produções, produções. Muitos anos se passaram sem dizer eu te quero. Marie Cardoso. Eu nem te quero. Mas encontrou formas de enganar meu coração. Muitas horas se passaram sem roubar-te um beijo. Eu quero só um beijo. E por essa boca não me importa o seu ladrão. Não pode ser que eu tenha encontrado todas as palavras. Daquela noite eu não te disse nada. Não pode ser que em um segundo eu perdi seu olhar. Quando eu for vidro eu só chorava. Ele vai tocar sucessos pra eu te ver dançando. É o DJ Lindão que a galera conhece. Toca em DJ Lindão. Toca em nossos corações. Eu sei que você entende. Eu sei que tô passando essa explicação. Ele vai tocar sucessos pra eu te ver dançando. É o DJ Lindão. É o DJ Lindão que a galera conhece. É o DJ Lindão. Toca em nossos corações. Eu sei que você entende. Eu que tô passando essa explicação. Ela me ligou desesperada. Dizendo que já tem mais de um mês que está atrasada. Que hoje acordou enjoada. Não chora. Isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer também. Sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor. Mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, boto meu paredão na rifa. Faz o teste de farmácia e bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. Faz o teste de farmácia e bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Covardia eu seria se eu mandasse você avançar. Max Pancatão. O melhor do romantismo. Fabiano, bailandense, produção. Não chora. Isso é motivo pra sorrir. O homem pra fazer também. Sou pra assumir. Eu sei que sou comigo. Você me deixou na loucura. Sem ter como eu te localizar. Dessa vez você foi imatura. O mensagem é fácil terminar. Esfria a cabeça. Cuidado com a rua. Se eu te machuquei, tenta me perdoar. Tenta me perdoar. Manda onde? Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. No seu aluno dá pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor pode votar. Quem ainda tem? Manda onde? Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. No seu aluno dá pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor pode votar. Quem ainda tem? Você só sai da minha vida sem eu portar bem. Eu quero ir meu lugar. Gostaria do jeito que tá. Você fica carente. Eu te uso e te devolvo pro seu titular. Vem, bebê! Seria um jeito certo. Se meu coração fosse um pouco mais esperto. Tem pra ter sentido forte. Onde tem que ser discreto. Enxergar seu sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais? Mais do que o ser que só faz amor seu além? Quero te ver acordar sem maquiagem. Ailton Produções. Ailton Produções. Canal DJ Ari Cardoso. Vem, minha vontade aqui é o interior. Terra de gente bonita. Vem, minha vontade aqui é o interior. Terra de gente bonita. Quem tem seu valor? Quem tem seu valor? A gente não tem besteira. A gente chama da pressão. E quem forra de verdade aumenta o som do paledão. Galera do interior. Galera do interior. É foda. Bora tomar o ua. Bora beber. Bora galera do interior. É foda. Respeita beber. Tá tudo e não piora Ailton Produções Ari Cardoso Canal DJ Ari Cardoso Fiquei na rua dela com meu carro rebaixado Meu porta-maras tentando corrompesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta, você não chame ela pra sair Ela acertou com vida, a gente foi cair na tua Pois a rapaz de dia ficou mal impressionada Foi no banheiro, o nada ela subiu Quando foi por um ar, o outro cara ela subiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um tempo Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um tempo E mulher mais bonita do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E mulher mais bonita do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Ailton Produções Acontece que você foi na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Ailton Produções Paris Capuches Eu sexta-feira de novo Descubro de aveia onde isso vai dar É dia de chove em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Ah, ah, ah Vai! Aí eu perco E grito toda Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Faz tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu perco E grito toda Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Faz tudo Só não esqueço Seu telefone DJ Ari Cardoso Ligo, 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 ligo Não me atende Eu só fico, fico, fico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só fico, fico, fico Oh, 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 oh Tá com saudade de mim, saudade do meu peito Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego Ah, cidade inteira, sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se encana? Oh, 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 oh É Filipe Brasil Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando ter Ari Cardoso Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando a saudade for dormir Com você e mim Enquanto perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim DJ Ari Cardoso Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Em parau a pé baixo vou curtir com o meu amor Ouvindo o novíssimo CD Zão Melody Com o DJ Filho Almeida O DJ que achou Ouvindo o novíssimo CD Zão Melody Com o DJ Filho Almeida O DJ que achou O DJ que achou O DJ que achou Ouvindo o meu de trás virou bem Se eu já repeti várias vezes esse som Aqui pra cima não é luz A janela vai tremer na rua toda Deus que me alama Uh, uh, oh Luta sai e sonha Uh, oh Deus que me alama e sonha Quem vive e realize eu ela é comigo Deus que me alama e sonha Deus que me alama e sonha Deus que me alama e sonha Quem vive e realize eu só porra De mim se pode esperar tudo menos isso E você tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do destrazer e a hora É como um beijo com os dois de lógica E quem aprende cedo a fugir da lógica E como o Maia Almeida a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística deixou o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Em que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida me contava mais do que a miela escura Mas me provocou que a loucura é só mais uma dá de bar Se você não ama mais ninguém Quer amar, tá bom do jeito que tá Se a coração tá machucado demais Então acredita no amor Eu só te peço e tento mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Ailton Produções Ari Cardoso Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só lhe falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném pra cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném pra cara dela Me bela ela, me bela ela, me bela ela, me bela ela DJ Ari Carcuso Vem, liga pra ver se estou bem, continuo só, estou sem ninguém Dispo meu coração quando você vem, tenho certeza que nunca me amou, você não me ama Hoje eu vou curtir no Mega Continental, é de Macapá, o super-herói da galera E vou relembrar que me abandonou e eu estou aqui sozinha, baby Com DJ Wagner tocando, e eu aqui quase chorando E de alça o batidão, toca aquela que vai fundo no meu coração Eu fico de você só relembrando, Mega Continental te amo Meu super-herói, eu estou aqui esperando por você, oh baby Ela era lá da barra do tipo arena, foi um ver o campeonato da nossa quarena Achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema A menina chegou gigante, cheia do chema É mulher que apaixonada e ela toda plena Ele queria um amor e ela só tinha pena Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia, outra chama de sereia Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia Que ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter superar Essa menina solta É se a menina chorar Alguém já me falou E você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou o meu coração Carente E parei, pensei Busquei, nada não Achei, gostei Amei E todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor A dor que você me causou 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 Você, que não deixa ela e nem deixa de me ver, bem pior que eu Você, desconta sua raiva em duas horas de prazer, bem pior que eu Você, que não deixa ela e nem deixa de me ver, bem pior que eu Você, desconta sua raiva em duas horas de prazer, eu venho porque eu não tenho nada a perder, já você Manda a batidão do Melody, sucesso, Ailton Produções Primeiro que eu nem devia tá aqui, segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu aprendi, eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você, que não deixa ela e nem deixa de me ver, bem pior que eu, você Você, desconta sua raiva em duas horas de prazer, bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver, bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer, eu venho porque eu não tenho nada a perder, já você Manda a batidão do Melody, sucesso, Ailton Produções Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Inscreva-se